Como é que é, família? Nas calmas, não é? Vamos embora, família boa! Félix, estás aonde, mano? Entra logo, mano, entra logo! Tive que apagar aquele live aí. Vamos embora, família boa! Trinta minutinhos de cassete. Vamos a isso, família boa, estou à vossa espera. Cadê vocês? Trinta minutinhos de cassete. Eba! Família, vamos a isso, vamos a isso, vamos embora, vamos embora, vamos embora, estou à vossa espera. Não temos muito tempo, vamos a isso. Deixa lá ver quem entrou. Margarida! Seja bem-vinda, minha linda. Margarida, Margarida, hoje eu vou tocar zucco, já. Vou tocar zucco, uma seleção que me ofereceram no DJ Olávio Pimentel, que também é cubateiro. Está à espera da tua curtida, Margarida? Deixa lá ver. Lázio Carlos Santos, oh, família boa, sejam todos bem. Entrem, entrem, acasso e vossos, entram. Entrem, por favor, dão já as curtidas, vamos a isso, família. Hoje é zucco. Vamos começar, são dezesseis e vinte, vamos dar mais dois minutos. Chamar o pessoal, vamos partilhar. As curtidas então, família, comentam para vocês. Opa, já somos quatro. Santo mesmo, é para muita gente entrar. Opa, vamos a isso, família boa. Zuc, zuc, zuc. Zuc, zuc, zuc. Zuc, zuc, zuc. Zuc, 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 zuc. 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 As curtidas, família. La 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 Música Música O que você não é, mami? Não Pra me ter, me pedir tá lá? Não Pra que ter tristeza, só vai A se desculpeza, lhe fecou Sou lajeu, pra prever, médicos Jó disse lá, vim que gozar Focucar As curtidas e família estão lá e ficarem Vamos a isso, família boa Like, 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 curtida Show Esteves As curtidas e família estão lá e ficarem Minutão, minha irmã, minha irmã Minutão, minha irmã, minha irmã Minutão, minha irmã Até mesmo que ele Minutão, minha irmã, eu entendi E é por isso que eu faço assim Estar sempre bom na vida E se eu não me divertir, sempre Música Le tourment d'amour est un petit gâteau qu'on peut trouver au sainte Avec mon tourment d'amour chéri, tu peux tomber en sainte Le tourment d'amour est un sympathique gâteau à base de farine et de noix de coco Mon tourment d'amour est un méchant gâteau à base de musc et de spermato Si tu vas pour sainte, n'oublie pas de demander Avec mon tourment d'amour chéri, tu peux tomber en sainte N'oublie pas de demander Avec un zest de spermato Show! Já me admiraste muito no passado Deixaste de me admirar no presente Porque se calhar escutaste coisas Acerca do meu presente Mas manos, eu estou presente Sou uma prenda Eu sou filho de Deus Continue a me admirar Porque esse membro de passado Me deixa passado Não faz isso Fala para não falar nada Eu sou filho de Deus N'oublie pas de te mentir Me torna um amor Sentir um amor, dialogue de sou Se quiser me torna em cinco N'oublie pas de te mentir Me torna um coco Com um test de spermato Le tourment d'amour est un petit gâteau Quelquefois il en sort une petite crème Ça s'appelle le plan manger coco C'est de la martinique unie par le dessert Mon tourment d'amour est un méchant gâteau Quelquefois il en sort une petite crème Ça s'appelle le plan manger coco Et c'est de la martinique unie par le dessert Tout Depuis où a jour Vaman c'est le web C'est le web On peut pas comprendre Pout j'ai le soleil La ouverte à m'enfermer Oh, oh, oh Tu nous Pourquoi même pas t'y m'a l'éviter Expliquez-moi Pout j'y l'ai ou pas là Tout comme elle ose à moi Oh, oh, oh Depuis où est-ce que j'ai l'éviter Et tu n'aimes pas t'y m'a l'éviter La moi l'éviter La moi l'éviter C'est la réalité Oh, yeah Que j'ai l'éviter Et tu n'ai pas la même chose Et moi Tu n'as pas l'éviter Et tu n'as pas la même chose Et tu n'as pas l'éviter Et tu n'as pas l'éviter A CIDADE NO BRASIL 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 TOU SEMPRE NUMA FEZADA EU SEMPRA ME REBAIXARE O MESAMO JUDI ASSIM NOS BEM COSAS QUE LIVAR MAS A SORTA D'UMA FIGA TEVE ALGUÉM PRA VISIONAR MORÉ AY AMORO AY AMORO AY AMORO AY AMORO DJ GRANDE SEJA BEM VINDE AY AMORO 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 Naquele dia cedemos, te gabaste me barreste, se aceitei o que eu quis entender, não sou como antigamente. O candengue que fizemos, vai virar bom, os livros já bofocou, você nunca mais ligou, morei. Ai amor, o que é maltecido. Show, more o Ramos. Ai amor, o que é maltecido. Ai amor, o que é maltecido. More, 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 more. Ai amor, o que é maltecido. Se eu soubesse não casava, se eu soubesse não casava, com aquele amulato enganadora. Música A mulata me dizia, que era mesmo delicada, afinal fui ver e é pior que uma cebola. Fazia chorar. Ai que linda mulatinha, tanto eu mesmo amava, me deixou com ilusão e foi procurar um outro alguém. Meu Deus, eu vou chorar e muito vou rezar e pra que este amor não tenha fim. Música Se eu soubesse eu não casava, se eu soubesse eu não casava, com aquele amulato enganadora. Música A mulata me dizia, que era mesmo delicada, afinal fui ver e é pior que uma cebola. Música Esse pra que é mulata, oh mulata, oh sofrimento, oh mulher, pra que mulata, oh minha mulher. Foi você quem pediu pra me entregar. Música E a doçura do teu corpo cativou a minha alma, e hoje eu vivo dependente desse amor. Música És uma espécie desconhecida no meu mar. Música Eu pensei que estaríamos no mesmo barco de velas sem remos, a partilhar o mesmo cigarro e o mesmo cinzeiro. Música É assim a reciclocidade no amor, e o teu sumiço em minhas lembranças é um terror, porque... Pio, 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 olha só, ué, pio, 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 pio Vem doce morena, vem minha garota Vem falar no meu ouvido Vem julgar teu charme Entra nessa roda, miúda, vem fazer bonito Teu olhar tem poesia Teu toque tem mestria Nos teus olhos me encontro Teu falar é sincero Teu tocar é sereno Oh mulher, tu mandas gosto As palavras mais doces que eu falei Os momentos mais lindos que eu vivi Ah, eu sou mar, tu e lua Somos o melhor casal da nossa banda Hoje a noite é nossa Soprada mais raiva Ah, eu sou mar, tu e lua Somos o melhor casal da nossa banda Hoje a noite é nossa Soprada mais raiva As palavras mais doces que eu falei As palavras mais doces que eu falei E hoje a noite é nossa Só pra dar mais raiva Amor, agora me abraça com força Somos o melhor casal da nossa banda Amor, agora me beija na boca Hoje vamos sentir Amor e eu Mas dentro do mundo que isso é minha Somos o melhor casal da nossa banda Amor e eu O mundo sabe o que eu sou teu Hoje vamos sentir Cabelos brancos agora Parece que é moda Toda garina adora No meio da bola Volta já não é velho Mais novo só vira santo Mas descuta o meu conselho Pinto o cabelo de branco Usa uma calça comprida De uma gravata maneira É pra mudar tua vida Juro não é brincadeira Idade passa os quarenta Barriga já descaída Alto bigode nas ventas É o novo modo de vida Passa um risco de lado Põe aliança no dedo Diz que tens filho casado Juro, mano, não tenhas medo Pensa o cubico na praia E o ruga bem desportivo Elas não fogem da raia Faz ter um lugar cativo Vem, olololalete Como é que a família é boa? Como então? Essas curtidas estão a ser boicocitas Somos vinte e cinco, já fomos trinta Mas por favore Por favore Curtida Senão vamos cortar o live E Please Please Eu imploro você Sim La-ri-la-la-le Jorge Anda, x crim in de 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 deDe de 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 né de 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 um r秒 Escrita role Com ele? Filmora Seja bem-vindo Para tudo, para tudo Tenho sentada no domingo Convoquei o teu palito No cubico tem assunto Vou juntar família É momento decisivo Tem a ver com o que eu preciso Vou casar o meu marido Com respeito Hoje o mundo todo vai saber Mariana Campos, muito obrigado Jorge Madeira, carrega Convoquei até o cubito Vai aparecer Tá feliz com o meu querer Somos muitos a torcer Resolva o problema Ai, meu amor Resolva o problema Resolva o problema Resolva o problema Vou casar contigo Vou casar contigo O bairro todo sabe Estamos juntos há muito tempo Já faz muito tempo Mas eu me contendo A forma que me tratas Meu amor Não há Não tem por bar Esses blá, blá, blás Terem peso Com respeito Com respeito Hoje o mundo todo vai saber Sou tua mulher Muita farra pra você Convidei até o cupido Vai aparecer Tá feliz com o meu querer Somos muitos a torcer Somos muitos a torcer Resolva o problema Resolva o problema Resolva o problema Resolva o problema Meu marido Resolva o problema Vou casar contigo Vou casar contigo Meu marido Escreveu uma carta pra boa Menina Pra encontrar minha saudade Sofrimento teu Que tá passado Cabo sem grata pra mim Lembra mesmo cidade Amor é um cidade Um sabor Hoje de boa Douro é grande Música faz bem a alma Minha deseja é ter meu Perto de mim pra gente Meu coração descansar Quero carinho Quero carinho Quero carinho Quero merecer Oh Tadabo tudo o que pôde Mami Credabo tudo o que pôde A minha santa Que está lá longe Credabo tudo o que pôde Longe de boa Doutor é grande Minha deseja é ter meu Tadabo tudo o que pôde Tadabo tudo o que pôde Que o coração descansar Eclética Categórica Categórica Cibernética Cibernética Ai você linda Obrigado Wilson Oliveira Eu ando em península à procura do meu amor Vamos dançar Farejo a doberman Sinto o teu cheiro no ar Eu ando em península à procura do meu amor Farejo a doberman Sinto o teu cheiro no ar I believe a quem flá Apedece me encontrar Ainda bem que a janela é por E acredito na minha força I believe a quem flá Apedece me encontrar Ainda bem que a janela é por E acredito na minha força Eclética Categórica Cibernética Ai estão linda Eclética Categórica Cibernética Você linda Sim xixi Categórica 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 Vestiu a calça de ganga Pois a camisa melhor Ia fazer sua vanga Queria aparecer o senhor Ia convite pra farra Que a sua dama lhe fez E ao som de uma guitarra Dançam a primeira vez Rebolou na confusão Ouvindo aquele merengue E com toda a percussão Deixou de ser canjengue Na batida do Lopadas Natal Irmão de Jeúra Um abraço Ainda melhor Obrigado Confiada Tchê Sessão Sessão A senhora Sessão Na batida do tambor Abraçou a sua dama Trançou ainda melhor Abusou da sua fama E quando ela lhe beijou Debaixo da gajageira Seu peito então enxou Pois a dança era ligeira Rebolou na confusão Ouvindo aquele merengue E ao som da percursão Deixou de ser candengue Rebolou na confusão Ouvindo aquele merengue E ao som da percursão Deixou de ser candengue Candengue, candengue Da banda, da samba Payana, da samba Tusama Candengue, candengue Da banda, da banda Da banda, da banda Vida dura sem lamento Hoje o sempre é o momento Minha paz, minha tranquilidade Vou buscando em cada verso A vivência e o começo Do meu amor Ai, que saudades Eu é Ninguém acorda, é só Ninguém acorda Hoje é o samba Quem vai falar Deixa tudo andar No meu morcego Estão a esperar por mim Ai, gola, samba Roda, canta, meu samba Lembro o samba no começo No B.O. onde nascia No ranger também havia Vindo da ilha de Luanda No xinguiru da tiana O meu amor Ai, de verdade Naquele tempo Ninguém acorda Zola, Antônio, muito obrigado O DJ foi a tocar Jovens do Prenda pra eu lembrar Dos meus avilos Ai, que saudade Eu é Ninguém acorda, é só Hoje é o samba Que vai falar Deixa tudo andar No meu morcego Estão a esperar por mim Ai, gola, samba Roda, canta, meu samba Jorge Madeira Puxa Olha, família boa Desculpa interromper, mas esse é o live de contato Eu não consigo entender Não consigo Até hoje eu não consigo perceber Eu não consigo aceitar O porquê que a nova geração Ai, meu Deus O porquê que a nova geração Ignora o samba Ignora as nossas músicas O que é que nós fizemos? O que é que está a acontecer? Todo era puka, puka Olha, olha aqui Vê só, vê só É, salde o samba Lisboa Ninguém acorda, é só Hoje é o samba Que vai falar Deixa tudo andar No meu morcego Estão a esperar por mim Ai, gola, samba Roda, canta, meu samba Ai, risco o chão Ai, favorito Ai, risco o chão Convida minha horta Ai, meninas Muito obrigado, muito obrigado Vou passar depois da última música, obrigado Casa tem sabor como Paulo tem flor Ai, risco o chão Faz favor, ai risco o chão O meu samba Leva a menina, senhor Mostra a bola no valor Riscar o chão outra vez Manda o futuro por tu Eu e Ninguém acorda só Hoje eu sem bar Viva a falar Deixa tudo andar No meu museu Estão a esperar por mim Ai, acorda sem bar Roda, canta meu sem bar Eu e Ninguém acorda só Hoje eu sem bar Que vai falar Deixa tudo andar No meu museu Estão a esperar por mim Ai, acorda sem bar Roda, canta meu sem bar Hoje eu sem bar Viva a menina, acorda sem bar Hoje eu sem bar Bora, amor, puto Os que é Banda maravilha Roda, canta meu sem bar Jovem do preto Bonga, guenda Obrigado Muito obrigado Família boa Eu Como é que é Continua Ah não Hoje eu não estou Tenho 42 anos Eu comecei muito cedo Acho que crescemos juntos Estou com 42 anos Sou de 21 de um de 81 Gosto muito de música Atualizo-me sempre Mas Eu estou focado nas músicas Que marcaram épocas Porque eu sou do vosso tempo E Eu não posso ser tipo os putos Então os putos estão com a nova Com a nova vibe deles Depois com o tempo Também vão moldar Eu também fui Louco paranoico Eu trouxe misturas com chapéu Línguas na mesa Mas agora já não Agora eu estou a tocar mais Para educar Estás a ver? Eu não Não quero dizer que eu não toco Cada coloca Também às vezes um pico Daquilo ou dali Há bandas em que eu tenho De me enquadrar Com relação A vibe que eles gostam Mas eu não Não sou muito Não estou muito Focado em tocar cenas Que Que não alimentam O conhecimento E há Mas eu não vou passar Me pediram mais três Um Dois Tira o pé do chão Let's go Tira o pé do chão 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 Só pra recordar que esta música é de Robertinho A original Caquento Então essa versão é de Yuri da Cunha Como posso fazer pra ter tem minha Mano puxa no off Deixa a mensagem Vamos embora Vamos embora família Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tira o pé do chão Tira o pé do chão Quata mona ye, eme nki quata monami Quata mona ye, eme nki quata monami Muki like nwe, mone wolotusa Muki like nwe, mone wolotusa Wolotusa wa, wolotusa monga ye Muki like nwe, mone wolotusa Wolotusa wa, wolotusa monga ye Muki like nwe, mone wolotusa Quata mona ye, eme nki quata monami Quata mona ye, eme nki quata monami Muki like nwe, mone wolotusa Muki like nwe, mone wolotusa Wolotusa wa, wolotusa monga ye Muki like nwe, mone wolotusa Wolotusa wa, wolotusa monga ye Olha, com relação à escola de DJs, meu irmão Eu até tento, mano Eu até tento Eu escrevo Eu aconselho Né? Mas Meu irmão Eu quando me aproximo Alguns dizem Ah, o tempo dele acabou Agora tá até que se aproxima Não sei o que Mas sempre me aproximei Sempre, sempre Não por mim Porque esse mambo todo Esse conhecimento todo Eu não posso levar no caixão, mano Eu tento partilhar Mas agora eu tenho Tenho de manter a minha posição Porque a falta de humildade Muitas das vezes Dos nossos meninos É que faz com que eu me afaste Por quê? Porque Também não é culpa deles Não é culpa deles É mesmo a educação E o modo de vida Que nos é proporcionada Pelo nosso governo Faz com que esses miúdos Não saibam Não concederem Tá vendo? Então Eu já Tô no meu canto Jorge Madeira Já foste inspiração Para muitos Vamos embora continuar Ainda só Cheijores Controla, 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 controla Queres contar uma nova história Mas o passado é que manda Queres contar uma nova história Mas o passado é que manda Não me interessa se não eras rico O passado é que manda Não me interessa se não eras bonito Teu passado é que manda No tempo da Joana Maluta No tempo da bola de trapo No beco do Marçal Antigamente eras assim Mas quando passas nem olhas pra mim Mas o que sonda é quando morde Os marimbonos que nos fizeram Muito obrigado, família Algumas considerações aqui Pra mim Não, meu irmão Eu sou apenas DJ Batista, terça-feira, fazendo sexta Wilson Oliveira Eu já estou aqui desde a manhã Roberto Obrigado Não é a realidade Não é uma questão de humildade Ligia Marcelino Olha, muita gente Muita gente Obrigado Eu normalmente Eu fazia as 20 Mano Leo Muito obrigado Cota duro Nossa Marla Finesa Estavas aqui Te vi, minha irmã Iá 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 Eu normalmente fazia todos os dias As 20 Mas por anunciar Os amigos do Alheio Também aqueles malheiros Tipo Iá Que também não admitem Eles não podem Não podem Estavam a invadir os meus lives Então Eu prefiro fazer de repente Então Uma vez que tu me segues Vais conseguir controlar Quando eu entro Porque se não Eu faço de repente Num programa Porque se eu avisar Que vou fazer na hora tal Os manos mesmo Que gostam de insultar Que gostam de tipo Desconcentrar Muita gente diz Ah, não, liga Mano, mas eu sou humano, bro Eu sou humano, mano Um gajo não é robocop Eu não sou de ferro Eu sinto Eles chegam, ofendem E tipo Eu não vou fingir Tomei uma lei Só que eu tenho Um pavio culto Eu também respondo Mas eu já estou a cuidar disso Tem um psicólogo Para tratar dessa minha parte nervosa Jesus Cristo Mas eu tenho Jesus Tenho Deus como psicólogo Obrigado Não perde Jorge Madeira Você perde muito Não estás a me seguir, meu irmão? E esse live aqui Eu vou deixar no YouTube Eu baixo sempre Se não tem muitos cortes Eu baixo E posto no YouTube Algumas pessoas Até não Estão a falar muito não Isso é live de contato, mano Estou a desligar o computador E vou para casa Estou com muita fome Homem Desde de manhã Mãe grande já ligou Já está Comida já está Comida já está Vem já Comida já está Está saindo do estúdio Até com mulher, né? Não passou mal, ui Obrigado, obrigado, obrigado Estamos juntos Olha o Roberto Arreira Vambora Fala